O Zain Bolt, o homem mais rápido do mundo e estrela das Olimpíadas de Londres, esteve no Brasil e diz que vai se aposentar após os Jogos no Rio em 2016. Seus planos? Jogar futebol. Veja a entrevista exclusiva de Bolt ao TV Folha. Quando eu era jovem, eu nunca pensava que era possível ou que ia acontecer, era apenas me divertindo track and field. Eu trabalhei, eu comei de longe, eu trabalho duro, e para mim é uma alegria de voltar para casa e ver todas essas coisas. Quando eu era 30, eu provavelmente faço tudo que eu quero fazer em esportes, então eu deveria chegar lá em cima para que as pessoas me lembram como campeão do oímpíadas. É um novo dia, 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 é um novo dia para mim. O stopped! Ah, no way, e Gatlin got away brilliantly! E aí vem Jogos no Rio! Jogos no Rio! Jogos no Rio! Jogos no Rio! Ele tem o golfe! Oh, ele tem o título de mais emplençoso! Muitos atletas tentam correr rápido, mas você se engança como um atleta. Nós tentamos correr o menos possível, não tentamos fazer muito. Como um atleta, se você se empurra muito, sua vida como um atleta é mais menor, então tentamos fazer menos para que tenha mais tempo no campo. Boas-n-girls champs são uma das maiores coisas. Isso significa que você competir contra os outros, de todos os nexos da árvore. E aí é onde todo o talento vem. Então, todo mundo que quer correr, pode vir de todos os alunos e competir, e aí você vai encontrar mais e mais atletas, e você vai encontrar o melhor deles. E eu acho que isso vai continuar, porque a Jamaica, o número um esporte, é o campo e campo. Eu acho que ir contra o Rio vai ser difícil para mim. E como eu disse, eu quero jogar. Eu quero tentar o futebol, então é quando eu realmente quero tentar. A única coisa que vai ser a competição, cada vez, consistente. eu acho que não vou jogar o Cristiano Ronaldo ou o Neymar, mas eu acho que eu poderia ser um bom futebol. Eu posso viver com o dinheiro que você ganhou da track & field, em 2004. Você disse, não, mas eu espero que isso, muito mais tarde. Bem, como você pode ver, eu posso viver com isso agora. As eleições municipais deste ano, concluídas no domingo passado, trouxeram várias alterações no mapa político eleitoral do Brasil. Acompanhe mais este sobrevouro folhacóptero, como as principais legendas partidárias conquistaram seus espaços, nas várias regiões do país. O mapa do Brasil que você está vendo está distorcido, de forma a representar proporcionalmente o número de habitantes nas cidades brasileiras. Repare na maior bolha do mapa, colorida de vermelho. É São Paulo, com seus cerca de 11 milhões de habitantes, onde a eleição foi vencida pelo petista Fernando Haddad. Em volta de São Paulo, há um cinturão de bolhas vermelhas menores. São cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá e Guarulhos, mantidas ou conquistadas também pelo PT. Coando em direção ao Nordeste, passamos pelo Rio de Janeiro, colorido de verde. No Rio, Eduardo Paes, do PMDB, venceu a eleição no primeiro turno. Foi a principal vitória do PMDB. O partido também foi o que conquistou o maior número de prefeituras neste ano, 1.027 no total. Subindo um pouco mais, sobrevoamos Salvador, colorida de amarelo. A terceira maior cidade do Brasil foi conquistada por ACM Neto, do DEM, que também venceu em Aracaju. Já os tucanos do PSDB venceram em quatro capitais do Nordeste e Norte. As bolas maiores, coloridas de azul, são Maceió, Teresina, Belém e Manaus, onde foi eleito Arthur Virgílio. Por último, entre os maiores vencedores da eleição, está o PSB, representado na cor lilás. O partido do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, venceu em Recife, Fortaleza e Belo Horizonte, além de Campinas, no interior de São Paulo. No total, o PT governará 27,6 milhões de eleitores a partir de 2013. O PMDB, 23 milhões. O PSDB, 18,4 milhões. E o PSB, 15 milhões. Veja amanhã na Folha a estratégia final dos candidatos Barack Obama e Mitch Bromley para a eleição presidencial norte-americana de terça-feira. Uma boa noite e uma ótima semana. Tchau. Tchau.